Fala, papeleiros! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amaralunerum. E hoje eu estou aqui com um cubinho de assinatura que já rolou aqui nesse mês, mas eu trouxe ele agora na versão prêmio, que é a Paper Heart Box Edição Cores. Na semana passada, eu trouxe essa caixinha pra vocês na versão normal e hoje eu trouxe a versão prêmio, que chegou separado. Pra quem quiser assinar, esse cupom tá rolando lá no site e detalhe, Brasil, esse cupom aqui ele vale pra 10% na sua primeira assinatura, ou seja, nas outras você paga o valor normal. Só pra deixar bem explicadinho, porque às vezes vocês me perguntam. Outra surpresa que eu curti muito é que agora a Cutipanda, que é a papelaria parceira da Paper Heart Box, ela criou um clube de adesivos. E adivinha quem vai estar nesse clube, Brasil? Euzinha! Esse mês eu já trago pra vocês, esse mês não, acho que é maio, eu já trago pra vocês a primeira edição do clube de adesivos e eu tô mega ansiosa. Então agora vamos pro nosso unboxing, porque essa caixinha aqui tá mega pesada. Bom, gente, tá aqui então a nossa premium, vamos abrir. Ai, que ansiedade, socorro, Brasil! E olha que eu já recebi até a outra. Carteirinha pra você criar a fidelidade, e aí quando você junta a doze você pode trocar, a minha já tá guardada. Aqui vem o spoiler, essa tagzinha aqui é sempre a capa da Paper Heart Box, aqui atrás fica o spoiler. Eu já sei de algumas coisas, mas não sei de todas, então não vou olhar tudo isso. E a abertura da caixa, ela foi exatamente como a outra, ó, o papel cartão super bonitinho, adesivo de borboleta. Vamos abrir, Brasil, e... Ai, olha isso! Socorro, vamos abrir tudo! Vamos nós nos aventurarmos nessa caixa, né, Brasil? Novamente, inclusive. Bom, já anotei aqui um item diferente, que veio esse disquinho, aonde vem clipes, binder, tarraxinha e mais binder aqui do lado. Bem fofinho, cor pastel, super prático, inclusive, ó. Dá pra gente abrir, adorei que não veio a etiqueta do lado, fica bem mais fácil pra poder abrir. Aqui tivemos esse item de milhões! Ai, eu amei esse estojo, Brasil! Vou mostrar pra vocês, além dele ter uma cor neon, ele tem um glitter furta-cor, olha só, que lindo que ele é. Aqui, ó, veio uma esponjinha, pra gente poder ver o espaço do estojo, e por dentro ele é dessa maneira, ó. Muito, 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 muito incrível. Tivemos também a marca texto dupla ponta, da Cass, ela vem uma ponta de uma cor, no caso essa amarela, e a outra ponta, a roxa, muito perfeitinha também. Tivemos a caneta multicolor, que é aquela caneta que vai mudando de cor, essa daqui veio com pingente de ursinho. E tivemos também o lápis de escrever da Tilibra, que é um dos meus favoritos. Eu amo muito essa linha, inclusive o caderno da edição normal, ela veio nessa linha aqui também, que é a B'Nice. Tivemos as washi tapes, olha só que lindas, elas são todas assim, ó, de glitter. Inclusive, no papel, pessoal, elas colam super fácil, elas têm uma aderência muito, 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 muito boa. Hoje eu vou deixar aqui do lado pra gente poder ver. Tivemos também bloquinho de nota adesiva, veio num xadrez super bonito. Eu amo esses bloquinhos que são estampados, acho sensacional, olha só que lindeza. E eles são todos adesivos, ó, a gente retira, coloca na superfície e depois retira caso queira. Eu já vou tirar aqui o meu, e olha só, caixa mega recheada por enquanto, hein, Brasil. Tivemos as famosas balinhas da Paper Heart Box, que complementam a nossa experiência e deixam ela mais sensorial. O glitterzinho de estrela também veio na edição maior. Inclusive, adorei que veio cores diferentes, assim, eu fico com várias cores. A trenazinha, que é muito fofa, e agora eu tenho essa daqui que eu acho até mais bonitinha. Nada mais é que uma fita, olha só, é uma fita de medida. E quando você aperta o botão, ela puxa de volta. É um item bem bacana. Eu costumo colocar no chaveiro, porque eu acho que fica super sensacional. Olha só, nossa lista aumentando aqui, hein, Brasil. Tem bastante coisa já. Bom, já tô anotando aqui um item que não veio no tamanho normal, que é o giz líquido. E veio seis unidades. Ele veio no verde, no vermelho, ou talvez rosa. Azul, branco, laranja e amarelo. Depois é claro que a gente vai testar isso aqui também. O segundo item, que também não veio na versão menor, que eu tô fantasiada com ele. Olha só, Brasil. Compactor, várias canetinhas, 2.0, com 12 unidades. Olha só, maravilhosa. E elas são todas em cores pastéis. Olha que linda essa paleta de cores, Brasil. Tá muito sensacional. Achei mais uma balinha aqui. Tivemos também os stick notes. E ele vem nesses quatro formatos, que é o quadradinho menor, o círculo. E a gente tem aqui também esse retângulo maior, mais um two day list perfeitinho. Todos são notas adesivas também. O meu veio na cor rosa. As duas cartelas de adesivo também estão aqui. Olha só. Essa cartela aqui tá simplesmente sensacional. Inclusive, o clube de adesivos da Cutipanda vai estar aqui no canal Amarelo Neon a partir de maio. Então, podem ficar ligados que teremos mais um clubinho de adesivos aqui no canal também. E pra finalizar a caixa com chave de ouro, temos aqui o caderno da Tilibra da linha Be Nice também. Ele vem assim, ó, de capa dura, com detalhes metálicos em dourado. A gente tem aqui por dentro o envelope, aqui a cartela de adesivos e todas as folhas pautadas do jeitinho que a gente gosta. A visão completa da caixa ficou assim, Brasil. Mega completaça. Tá incrível essa caixa aqui. Sensacional. E agora a gente vai pro nosso pen test com frescurinha e resenha final. Vamos pro nosso pen test, Brasil. Vou começar aqui por essas canetinhas, que eu já tô louca pra ver as cores. Ai, gente, esse item aqui, ó, super se superou. Olha que linda. Começamos aqui por um tom de azul. O nosso segundo tom de azul, dessa vez um pouquinho mais claro. Vamos agora para os tons de verde. Gente, que paleta fenomenal. Eu gosto muito porque a Paper Heart, ela sabe misturar as paletas, sabe? Eu sempre que eu observo, assim, uma caixa que o tema é cor, eu tenho muito medo de vir, tipo, só colorido, sabe? E na Paper Heart Box eu vejo que nunca acontece isso. Em outras edições também de tema cor, aconteceu a mesma coisa. Eles souberam misturar as cores. Então, não ficou só pastel, só neon, só glitter. Ficou um pouquinho de tudo que é super legal pra gente que gosta de variar mesmo. E essa paleta aqui, ela tá fenomenal. Eu tô amando essa canetinha. Inclusive, ela é muito confortável na escrita. É pra... dá pra pintar com ela também. Serve muito bem também pra contorno. Ai, eu adorei esse tom. Tom meio de coral. Olha só, Brasil. As cores super testadas aqui. Agora, vamos testar as nossas washi tapes, que são todas glitterizadas. Olha só. Azul. A dourada. Elas são ultra, mega, glitterizadas mesmo. Aqui, a roxa. E essa daqui, que é a de arco-íris. Todas muito bonitinhas. Nossa marca texto da CAS, que veio com dupla ponta. Aqui, a roxa. E essa parte aqui, que é a amarela. Aqui, a gente já tem a cor pastel representada, o glitter e a cor neon. Nossa caneta aqui, muda de cor. Ela começa numa cor, depois vai mudando. Aqui, ela começou no rosa, depois vai pro roxo, e assim sucessivamente. E agora, é a vez da gente testar o nosso giz líquido. Só que, pra testar o giz líquido, eu vou pegar também uma folha preta. Porque eu acho que ela pega também em folha preta. A gente vai testar aqui pra descobrir. Vou descobrir também se precisa ativar ou se ele já vem ativo. Ó, veio nessas cores. Vamos testar aqui, ó. No papel branco pega, no papel preto pegou, mas não tão pigmentado. Agora, a rosa. Mesma coisa. Fica bem forte no papel claro. Mas, ó, no papel preto ela também aparece. Aqui, o laranja, que na verdade é um rosa meio coral. O amarelo. Ai, adorei esse tom de amarelo. Tá um amarelo bem vivo. E aqui, o branco. Olha só, Brasil. Todas as cores, elas pegam no papel preto. Não tão pigmentadas quanto no papel branco, mas dá um efeito bem legal. Então, agora vamos pra nossa frescurite. Enquanto isso, a gente fala da resenha final dessa caixa. Bom, como eu já havia dito pra vocês, pra mim o tema tá muito bem representado. Eu não consigo, assim, imaginar uma caixa onde o tema seja tão bem representado como nessa daqui. Realmente sentir, assim, as cores de várias maneiras, modo on, sabe? Então, você tinha aqui a parte pastel, a parte neon, a parte glitterizada. Tudo isso, assim, voltado pra uma caixa que realmente é pensada pra você ter uma experiência. O unboxing, com certeza, assim, um dos mais perfeitos. A Paper Heart Box se preocupa muito com essa questão da experiência. Então, isso ficou muito evidente pra mim. Gostei muito da mistura de paletas que ocorreu. Financeiramente falando, uma caixa que super compensa, que super vai agregar valor aí pra sua vida. Tanto em questão de experiência, quanto de item. A gente percebe que todos os itens são ultra mega bem pensados. E essa relação entre eles fica muito legal também. A gente pode destacar como material favorito? Ai, gente, difícil, hein? Na outra eu tinha gostado, nem lembro qual que tinha sido o meu favorito. Acho que foi a cartela de adesivo, se eu não me engano. Mas nessa daqui, com certeza, as canetinhas ganharam meu coração. Eu achei uma paleta sensacional, muito perfeita. Que não dá pra ignorar, né, Brasil? O próximo tema, se eu não me engano, é tema bichinhos. E tá muito sensacional. E é isso, Brasil. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.